O que é a doação? A determinados compromissos. Eu participei de uma eleição, que foi a última, a penúltima, na verdade, financiada por empresas. A última no plano municipal, a última no plano nacional foi em 2014. A de 2016 já foi proibida o financiamento empresarial. Uma bênção terem proibido. Porque é muito difícil você se manter firme ao longo de uma campanha sem sentar com uma dívida que só cresce ao longo da campanha. Você se manter firme e falar, olha, não vou assumir compromissos que coloquem em risco o interesse público. Você já imaginou a solidez que uma pessoa tem que ter para enfrentar uma campanha sem sofrer a tentação? Por isso que o financiamento empresarial tinha que ser proibido desde sempre. Finalmente o Supremo proibiu.